Estamos de volta com o programa Putsgrila, eu quero começar já aqui falando pra você Se você tem Instagram, curte lá, segue lá, Fê Putsgrila Tem sempre os bastidores, aonde a gente tá gravando, a gente vai postando e colocando pra você, tá ok? Então vai lá, tá aí o Instagram, é esse daí pra você ver no computador Ou no celular, é desse jeito aí que você vai encontrar lá Só colocar arroba Fê Putsgrila que você vai encontrar as novidades e saber um pouco mais sobre o programa Putsgrila Que passa pra toda a Baixada Santista pelo canal 36 UHF Canal Futura é a TV e a do Sol que retransmite o canal Futura E dentre elas tem diversas programações, entre o programa do Gilson Lima, que é bem bacana O Forro Baldó e Companhia, todo mundo tem a oportunidade de se divertir com o Cala da Peste Gilson Lima, canal 36 UHF, canal 4 pra Baixada Santista toda Também pela Guaru TV, no Guarujá, canal 2 da NET e também no canal 8 da Itapema TV a Cabo E lógico, pelo site guarutv.com.br O programa do Gilson Lima, todos os dias Pra você aproveitar de segunda a sexta, de meio-dia até a 1h10 da tarde, tá bom? A gente tá de volta do intervalo, por isso que eu faço questão de falar isso daí Porque tem muita coisa boa ainda pra rolar Mas a gente fala também da programação aqui da casa Pra quem tá acompanhando a gente em toda a Baixada Santista E quem tá acompanhando a gente aqui pelo Guarujá Vamos junto então, acompanhe Tem mais rapel no programa Putz Grilo A vida só decide estar aqui nessa mão direita Então é, apoiou no corpo, você nunca vai ficar aqui fazendo isso aqui, descarregar a corda Na saída do início ali, você vai sentir que não tá indo Você vai fazer isso aqui, não vai Porque você vai jogar, você ainda não vai estar acostumado Não vai jogar o peso na cadeirinha O peso da corda mesmo vai estar travando o senhor Então quanto mais você jogar pra trás, você vai ver que aí vai começando a ficar leve aqui Aí você vai começar a descida Abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechando, descarregando E eu passo pra trás Descarregou, passo pra trás Vai acompanhando, entendeu? Aí passou da metade do espinho ali pro senhor também Aí começa a ficar mais, melhor A gente vai deixar o seu corpo a 90 graus Aí você vai sentir mais gostoso de descer Vai ficar leve Aí você vai começar a curtir a descida Tá bom? Mas a mecânica é essa Esse aqui é o sistema de descida É tranquilo E eu vou cumprir uma fita umbilical Que a gente chama no senhor Que aí o senhor vai preso em mim Qualquer probleminha Tudo que tiver Enfim O problema não vai ter Mas se tiver ocorrer alguma coisa O senhor tá preso em mim aqui Não fica pendurado em mim A gente desce tranquilo Tá bom? Quantos metros? 48 metros Muito bem Tá parecendo o Lula lá na Petrobras Não vai ter Não vai ter uma fita umbilical Não vai ter uma fita umbilical Vai desce logo, pai Cadê o barulho pra caralho? Essa calação é doida Abre mais as pernas, pai Não deixa uma do lado da outra não Isso Fica aberto Que é pra você ter equilíbrio pros lados Pra te levar pro céu Eu corro a 120 com o carro na contramão Eu me lanço ao vento Tô decimo o quinto andar Aprendo a voar Pra te provar Dá um dedo pra ele assim Mete o dedo Dá um tchauzinho pro senhor Dá uma piscadinha, pai Não vou nada Caguei pra vocês E aí A parte de o Lula É uma coisa muito embaraçada Lá tem A parte de o Lula 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 É rara só É que era embaraça O Lula O Lula O Lula É Aí O Lula Não Faz uma coisa Faz uma coisa Faz uma coisa Faz uma coisa Bora Minha vez agora Vambora, Diegão? Demorou Demorou Solta a frente Solta a frente Entendeu? O medo tá em todo mundo A diferença é o que? Se você vai deixar ele te dominar Ou não vai deixar? Vai deixar o medinho te dominar? Vai deixar o medinho te dominar? Fernando, a minha vida atual Ele não para de ficar fazendo o saco É 50 metros É só pra confirmar Já tô com os 3 aqui Só falta 47 metros Fernando, a minha fase atual É de encarar os medos É de novos obstáculos Novos desafios Isso aqui é só pra ilustrar Pra fazer uma... Obrigado, Bruna Isso aqui é só pra ilustrar Você escolheu o certo Porque tem que ver, né? Direitinho Foi o certinho Ó Ainda bem que tu falou Agora eu te agradeço Fernando Porque ela pegou Ela pegou os mais... Ó, ó, ó Você quebra, Bruna Agradeço agora Pela tua percepção Poxa, tá vendo, cara? Já pensou assim Agora aqui, ó Tá firme Não quebra Agora o que a Bruna trouxe Cuidado com isso Desculpa, viu, velho Não, não, que isso Uhul! Não vou Desde o dia de ter você Não vou Faça o que eu puder fazer Agora vou descontorar Vou perder na linha No país eu proibido de aplicar Oi! Oi! Uhul! Já tomava um tronco Já que sou brasileiro E com o som do bandeira É seteiro Tem direção Já que subi nesse ringue O país do swing É o país da contradição Eu canto pro rei da levada Na lenda embolada Na língua da percussão A dança mudando o dengo Acho que o mamulengo O charme dessa nação Quem foi que fez o coco sambar? Quem foi que deixou o oco no lugar? Quem foi que fez a Ema gemer na boa? Quem foi que fez do coco cogar? Quem foi que deixou o oco no lugar? Quem foi que fez do sapo cantor de lagoa? Oi! E diz aí, tião de gatião? Oi! Foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi? Foi quinhentos reais Me diz quanto foi? Foi quinhentos reais Baratinho, oi! Foste, fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi? Foi quinhentos reais Vai lá, Bruninha, desce agora, mano Essa aula brasileira Despeitando na ladeira da zoeira da banguela Quem foi que fez o coco sambar? Quem foi que deixou o oco no lugar? Quem foi que fez a Ema gemer na boa? O quê? Deixa eu ir filmar Deixa eu ir filmar Outro Tchau Tá aqui o pessoal da Tribo Vertical E vai fazer a descida do meu filho, não é isso? Isso, a gente vai descer aí com toda a segurança que precisa Bom, vamos fazer o seguinte Tá aqui uma câmera, vamos mostrar Pode ser? Vamos filmar essa descida? Melhor ainda Demorou Vamos lá, é muito grilo Maranha Gostou? Agora é minha hora de descer Fernando Santos Júnior Aê, ô minha aranha Vamos chegando Olha o pezinho escorregando aí, mano Você não ficou com medo não? Não Mas por quê? Só fui achando legal Só fui achando legal? Fala, mijel E aí, mijel Tá aí então Espera por aí A gente volta já já Não perca a oportunidade, tá ok? Vai lá no YouTube Curta as nossas páginas Tá aqui, do jeito que tá escrito aqui Você pode ir lá Pesquisa Vai ter um bocado de vídeo da gente Muita coisa bacana A gente foi pra parada gay A gente já foi pra eventos religiosos Já fomos para diversos shows Muitos artistas Muitas coisas bacanas Muitas coisas bacanas Já passaram por aqui No programa Putz Grila E você? Tem uma sugestão de pauta? Tem uma ideia legal? Quer fazer parte do programa Putz Grila? Entre em contato da gente Com a gente Pelo Facebook Ou então você pode De repente Ah, eu quero ser um apoiador Eu quero patrocinar também O programa Putz Grila O telefone tá na tela Você pode entrar em contato E aí então nós vamos até você Pra que você seja um parceiro também E tenha a oportunidade de se ver E todo mundo acompanhar E se ligar Que você tá divulgando E falando Aqui no programa Putz Grila Já estendo aqui Um grande abraço A galera da Greenhouse E idiomas Informações na tela também Pra você ficar ligado E ir lá aproveitar Greenhouse e idiomas Muito mais que uma escola A oportunidade pra você crescer Tá ok? Grêmio Recreativo Dom Domênico Dos trabalhadores Do Hospital Santo Amaro Também um grande abraço Trabalhando sempre Fazendo sempre aí O melhor para o público Para o povo E para os pacientes Lá no Hospital Santo Amaro Um grande abraço Ao amigo Robson Gadi Um beijo também Pessoal do Bazar do Estudante E outros parceiros Que você encontra Assistindo o nosso intervalo São os apoiadores culturais E a gente volta Já 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 A gente volta Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso